O TemWi-Fi é uma família de equipamentos que usam a tecnologia Edge Computing. O Edge Computing, ou computação de fronteira, leva para próximo do usuário as informações e os aplicativos que vão ser utilizados. Com isso, nós conseguimos ter aplicativos e conteúdos sem a necessidade e nem a dependência da internet pública. O problema que essa tecnologia resolve é a falta de internet banda larga de qualidade. No caso do Caminho dos Jesuítas, nós apresentamos a nossa solução para atender os desafios de marketing, do desenho da oferta turística e da gestão. Pensando nos brasileiros, pensando em reais, 50% dos telefones celulares hoje no Brasil são pré-pagos. Isso são mais de 110 milhões de aparelhos. Pensando em dólares e euros dos turistas estrangeiros, nós sabemos que os serviços de roaming de voz e dados são caros. E a iminência da implantação do 5G não vai mudar esse perfil, tanto dos brasileiros com pré-pago, quanto dos estrangeiros em relação aos pacotes de roaming. A inovação. O TemWiFi é um servidor web autônomo. Ele não necessita de uma app ou da internet pública para entregar as informações turísticas. Ele só precisa de energia. E essa energia pode ser uma energia convencional ou até uma bateria de um ônibus turístico. Vamos atender bem aos turistas estrangeiros que não falam nem português nem espanhol. E com isso, tendo conteúdos na rede Wi-Fi traduzidos para o idioma desses turistas, certamente nós vamos atendê-los melhor e vamos fazer novas vendas para esses turistas. A antena tem Wi-Fi permite a detecção e o registro automático da quantidade de telefones móveis que estão nas proximidades. Nós conseguimos, inclusive, registrar os aparelhos que não se conectaram, simplesmente por estar próximos àquele equipamento. Então, com isso, a gente consegue dizer, esse celular vem aqui toda semana? É a primeira vez que esse celular vem aqui? Por quais antenas este mesmo celular está andando? Então, a gente consegue ter informação de volume de celulares e também comparar com a quantidade dos que se conectaram. Nós temos um equipamento que a gente chama de TemWi-Fi Server. Ele tem a aplicação de fazer um upgrade nas redes Wi-Fi já instaladas. Ele se conecta a qualquer tipo de antena Wi-Fi e confere a essas antenas os mesmos recursos de entrega de conteúdo local que o TemWi-Fi tem em cada um dos seus pontos de atendimento. Esse equipamento se conecta entre o link de internet pública e as antenas de Wi-Fi que já existem. É uma aplicação clássica para hotéis que precisam melhorar o seu serviço de Wi-Fi. O TemWi-Fi é geolocalizado. Ele pode entregar informações para os turistas baseado no local da conexão. Então, pensem assim, pensem em colocar antenas nos restaurantes a 30 quilômetros da Rota dos Jesuítas. E, nesse momento, interagir com essas pessoas que estão próximas dos pontos turísticos e tentar atraí-las para ir conhecer os pontos turísticos. No estacionamento, uma outra antena já atende aquele turista sabendo que ele está no estacionamento. Assim, na entrada, informações referentes ao deslocamento, onde ficam as lojas de souvenir, onde ficam os banheiros, onde ficam as lanchonetes. Então, com isso, você consegue dar uma informação mais qualificada para estes turistas nos pontos de atendimento. Estes são alguns das dezenas de projetos que nós executamos. E aí Obrigado. 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 Obrigado.